Por algum motivo você está sem o Illustrator ou prefere fazer vetores aí ou restaurar alguma imagem no Photoshop? O cliente te enviou aí uma foto aí, não está muito legal, tá? Precisa fazer esse vetor aqui de forma rápida e bem prática? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar, bora lá, vamos para o que interessa. Primeira coisa que a gente faz, você pode criar camada de ajuste, tá? Clica aqui embaixo e vem aqui em curvas. Aqui em curvas você pode trazer esses dois pontos para a direita e para a esquerda aqui, ó. Bem próximo do meio, isso aí já vai ajudar bastante na restauração. Posteriormente você pode clicar aqui, você pode fazer isso antes ou depois. Vem aqui na sua imagem onde a gente vai fazer o vetor, vem filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Dá um zoom aqui e observa como que vai comportar essas linhas, ó. Olha só, você pode desfocar aí um pouco, com a média aí de um 6, tá? Depois você volta aqui nessas camadas aqui e faz o ajuste, porque você quer livre, você pode fazer isso aqui a hora que você desejar, ó. Você faz o ajuste aqui desse lineart até ele ficar o mais perfeitinho possível, tá? Dessa forma você pode segurar com o ctrl, clica nessas duas, botão direito, mesclar camadas, tá? Agora ela virou uma só. Se você desejar, você pode, vamos supor, vou pintar aqui de branco, ou você pode apagar. Pode apagar aqui em determinados pontos, clica no botão direito, deixa o harness aqui mais forte um pouquinho. E apagar aqui em umas quininhas, tá? Só pra ficar um pouco mais reta essa linha. Ou você pode até mesmo pintar de preto. Lembrando, isso aqui é um atalho, tá? Um macete rápido, pra você dar uma recuperada em determinada imagem e vetorizar ela de forma rápida e prática. Talvez o ideal seria você jogar no Illustrator, por exemplo, e vetorizar por lá manualmente, tá? Aqui eu tô passando um macete rápido. Então, posteriormente, depois que a gente fez isso, olha só como que tava no início, como que tava aqui na hora que eu abri o arquivo, tá? Todo arrebentado. E agora, como ficou no resultado aqui final. E pra gente fazer a exportação disso aqui, recomendo também você tirar a cor, tá? Tira a cor totalmente, aperta ctrl, u, tira a saturação aqui total, dá um ok. Agora, se tiver algum cantinho com a tonalidade vermelha, uma tonalidade azul, ele tirou a saturação, vai deixar tudo cinza, tudo preto e branco, tá? E aí, posteriormente, a gente faz o seguinte. Você pode pegar a sua varinha mágica, clicar nessas áreas pretas, botão direito, similar. Feito isso, você pode vir aqui, ó, e criar caminho, tá? De traçado, ó, make work path. Você pode jogar a tolerância de 1, por exemplo. E quando você der um ok, observa que legal, olha só o que ele fez. Ele criou um traçado pra você com a Pintool, tá? Fazendo uma máscara aqui pra esse vetor. Então, olha só. Você vai pegar essa setinha preta, clica e segura nela e vem pra essa setinha branca. Nessa setinha branca, clica com o botão direito e coloca pra ele criar uma máscara de vetor, tá? Criando uma máscara de vetor, agora a gente tem esse arquivo aqui como um vetor aqui perfeitinho, tá? E aí, pra você salvar isso aqui, por exemplo, pra você manter esse traçado no vetor pra jogar em outro software, por exemplo, se você quiser deixar mais prático pra você jogar no Illustrator ou no Core ou depois, tá? Ou pra enviar pra alguém esse vetor, você vai vir aqui em File, Save As, e você vai salvar nesse formato aqui, tá? Photoshop EPS. Então, basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil, agradeço demais. Valeu, brigadão, sucesso! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.